Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Se vocês verem que a minha voz tá rouca, ignorem, tá? Porque tô rouca mesmo, então não consigo forçar muito pra falar, por conta que daí fica ruim, sabe? Com mais de uma garganta. Então agora é 6h43, tá? Eu acordei hoje de manhã e era 5h30. 5h30, acordei hoje de manhã e já levantei, editei o vídeo do canal Giz Vlogs que eu não quis liberar ontem à noite. Aí eu liberei, eu vou liberar hoje de manhã, mas ainda não liberei ele, agora ele tá subindo no YouTube. Então, aqui já tem o meu cafezinho, eu vou tomar meu café agora, né? Com a sticker aqui eu ganhei de aniversário. E eu acabei, ó, eu acabei hoje de manhã essa peça aqui, tá? Então, as duas peças eu acabei hoje de manhã, mas ainda tenho a fazer a aplicação, mas não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar a aplicação pra vocês. Então, eu vou finalizar essas duas peças, eu vou lá de produção, e daí eu vou começar outra produção, tá? A outra produção vai ser uma capa de fogão a lenha. Então, essa encomenda vai ficar meio pela metade, e daí já vou ir pra fogão a lenha, porque o cliente gostaria de estar recebendo até sábado, sabe? Então, eu já vou adiantar ali pra ela, né? Ter na casa dela, como ela pediu pra mim, se eu teria como adiantar. Então, eu vou tentar adiantar. Hoje é tarde, eu tenho o Corelion, então, meu dia hoje tá lotado, né? E eu, né, tenho que ir na academia, vou ver, porque eu tô me sentindo bem cansada, assim, é ofegante, sabe? Não cansado no meu corpo, cansada, é ofegante, assim. Se eu converso bastante, se eu me movimento bastante, eu presto, eu fico cansada. Então, eu vou ter que analisar. Eu, talvez, eu vou mesmo, eu vou pro Planalto, né, na academia, daí eu tenho que levar pra fazer a entrega, né, o envio, que eu vou enviar pra minha cliente, aquele jogo de suplá, vou enviar, vou levar na minha amiga pra ela entregar amanhã de manhã, daí amanhã de manhã mesmo já sai ali da unidade do Corel e do Planalto, tá? Então, eu vou ter que ir igual pro Planalto hoje. Aí eu vou ver, eu vou ir levar esse pedido, vou ir também na academia, vou ver se eu vou conseguir fazer, o que eu preciso fazer na academia, que hoje é braço, e daí depois eu pego e vou no mercado, tá? Talvez hoje eu não faça uma hora completa da academia, vou ver. Daí eu vou ir no mercado, porque eu não quero que fique muito tarde pra mim vir pra casa. Ainda bem que agora não tá frio, ó. Tá 17 graus aqui, então durante o dia chega 28. Então, o bom é isso, né, que não tá frio. Daí de moto não fica tanto frio pra eu voltar pra casa. Mas enfim, agora eu vou tomar meu cafezinho aqui, e depois eu vou começar uma nova produção e eu mostro pra vocês qual que é as cores que eu estarei utilizando, tá bom? Então bora lá. Bom, meninas, agora é 9h16, tá? Meu homem, eu faço tá sumindo. Ai, Deus. Então, eu vou parar pra tá fazendo um lanche. Eu vou comer mamão e vou comer abacate. Ó, eu já fiz aqui a minha base da capa do fogão a lenha, né? Então agora já tá ponto de bico. Então, até que eu rendi bem hoje de manhã, né? Comecei essa base aqui, eu acho que era 7h30. Então já fiz, agora eu vou parar pra lanchar. Aí quando eu voltar lá pelas 9h30, eu já vou vir com... Gravar e vir com o bico, tá? Então, acredito... Eu tô achando que eu vou acabar até hoje essa peça aqui. Ela só tem aplicação, mas acredito que eu vou acabar hoje mesmo parando, sabe? Então, eu não mexi no celular hoje de manhã. Tô tentando fazer um detox aí do celular, né? Então, tipo, parar um pouco de mexer com ele. Usar ele mesmo pra coisas necessárias, né? Então, pra gravar vídeo pra vocês. Pra tirar um tempo pra responder vocês lá no... Nos comentários, né? Aparecer no Insta, postar coisas no Insta. Mas não tipo coisas necessárias, sabe? Postar coisas divulgando. Mas não ficar olhando, sabe? Ficar olhando as coisas. Expomos os perfis das outras pessoas. Ou coisa no Instagram, né? O Reels, essas coisas. Então, eu vou centralizar mais no foco que eu tenho no momento, tá bom? Então, pro meu dia render mais. Porque assim a gente não se distraindo com coisa fácil. A gente consegue focar no que a gente realmente quer, né? E o nosso cérebro, ele é bem esperto. Quando ele vê que a gente tá... Ai, assim, como que eu vou fazer? Tipo que parece que... Ai, tá uma coisa chata. Ele vai pro celular, né? Então, ele faz a gente mexer no celular. Então, a gente tem que se policiar. Cada pouco isso é uma coisa constante, né? Que a gente tem que ficar se policiando. E pôr na cabeça que não. Que naquele momento não pode mexer no celular. É uma prioridade. Você mexe em outro momento. Então, tu estipula ali um horário pra poder mexer e responder as pessoas que te mandaram, né? Então, eu tô tentando pôr mais em prática isso. Porque eu já tenho esse costume. Mas, às vezes, ainda me pego, né? É uma forma também de procrastinar, né? Porque tu sabe que tem que fazer outras coisas e vai pro celular, né? Mas, então. Agora eu vou lanchar, tá bom? Meninas, como que tá? Então, eu tô aqui já começando o bico, né? Então, tá assim. Tá dessa forma. Aí, aqui, eu tinha feito já o pink. Aí, eu tive que cortar. Daí, eu desmanchei e tive que fazer só uma cadeirinha. Por quê? É só uma cadeirinha, olha. Ela não fica... O pink ia ficar aqui, ó. No lugar onde eu fiz a cadeirinha do beijo. Aí, dessa forma, ela fica bem melhor, olha isso. Então, não fica aquele um mais alto, outro mais baixo, um mais alto, outro mais baixo. Assim, fica tudo retinho. Dá aquela impressão mais bonita, olha isso. Porque daí, eu aqui, a base, eu já fiz aquela uma cadeirinha de ponto baixo. Aqui, pra pegar em cima, né? Então, ó. Eu tô nessa etapa aqui. Agora, às 10h30, eu vou parar pra subir lá na sogra, né? E ó como que tá o clima aqui. Então, assim. E ó como que tá o clima aqui. E ó como que tá o clima aqui. E ó como que tá o clima aqui. Meninas, agora é 5x1, tá? Então, a sogra me trouxe um remédio. No caso, eu fui, almocei com eles, vim pra baixo e me esqueci de trazer que ela trouxe pra mim. Esse aqui não tem em casa, ó. Esse nome aqui, ó. Que é anti-inflamatório e anti-analgésico. Que daí tu chupa uma balinha, sabe? Pra tentar voltar a minha voz, tá? Então, então, né? Então, daí ela me deu mel e limão, isso aqui. Quando eu comecei a chupar, começou a arder, melhor. Aí tem mais um aqui. Mas daí, esse aqui é pra tomar. Vamos ver. Mais de noite ou amanhã, tá? Então, tem que ver pra comprar também. Mais um. Aí, eu decidi lá da sogra, eu lavei a louça, que eu mostrei pra vocês. Decidi lá, já era 12h30, por aí, 12h25. Aí, eu subi agora, ó, de novo, vou buscar... Qual que é o nome? Pra fazer pão de queijo, polvilho, e o queijo e o leite. Que daí... Eu não sou a mão de comer queijo, daí o queijo que eu tinha aqui embaixo, eu põe no congelador. E daí, ela tá no congelador, né? Daí, não vai descongelar todo mundo. Aí, ela me deu um queijo, então, pra eu ralar e fazer o pão de queijo pra ela. Que agora, de tarde, vai vir meu irmão e a irmã dela. E, no caso, vai vir dois casal, né? Então, vão vir de tarde, daí, de tarde, ela tem coisa, né? Tem bolacha. Aí, de noite, eu vou fazer os pão de queijo e amanhã, eu vou fazer um bolo pra levar pra ela, né? Se vem gente, daí tem. Então, daí, vou também vir pra fazer uns pés de moleque amanhã. Mas, enfim, agora eu vou começar a trabalhar. Uma hora eu vou trabalhar até umas três e quinze. Aí, vou fazer o papel pro envio. E, antes disso, eu vou mandar mensagem pra menina se eu posso deixar com a manhã pra ela despachar amanhã pra mim. Então, bora... Meninas, olhem só. Vou ter que desmanchar aqui. Ai, que tejo. Ó, eu tô na última careira. Então, essa última careira aqui, eu ia fazer. Mas, aí, eu comecei a observar que aqui, ó, vai ficar o quadradinho, né? Pra ser o cano lá da... Fogão, a linha dela. O que que eu vou ter que fazer? Então, aqui, ele tem muitos bastidores. Essa parte não vai ter lá no canal de crochê, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que desmanchar. E vou fazer até aqui, ó. Pra amarar. Aí, vai ficar mais bonito. Porque tá me incomodando muito. Muito, muito mesmo. Entregar uma coisa pra cliente assim, ó. Porque daí eu vou ter que amarar a cordinha aqui, né? Vai ficar essa ponta aqui, ó. Que, no caso, não ficaria fora da chapa. Mas, eu acho muito feio. Então, vou entregar. Vou desmanchar. Todas essas careiras. Eu fiz total de uma, duas, três, quatro, cinco careiras. Vou desmanchar. Vou passar por tudo. Roda, eu vou desmanchar. E vou fazer aqui. E aí, vai ter que ficar assim. Então, bora, né? Bora ir. Era fazer o que eu fiz aqui, tá? Então, bora lá, né? Mais duas e... Três e quinze eu vou parar. Pra... Arrumar, né? O pacote pra eu ir na academia. E depois despachar lá na minha amiga pra ela. Despachar pra mim. Daí, eu vou ir no... Também comprar umas coisas. Então, eu vou ter que contar aqui os pontos. Eu acho que vai dar de eu fazer até aqui, ó. O último ponto aqui. Eu acho que vai ficar retinho. Aí, eu faço aqui. Até mesmo aqui, dá de eu fazer. Que tédio, né? Mas, tem que fazer. Eu vou desmanchar aqui. Porque eu não tô gostando dessa ponta aqui, ó. Se tivesse como cortar ali, né? Não tem. Então, bora ir fazer, né? Desmanchar tudo que eu fiz aqui. Então, essa peça eu vou acabar... A coisa que ia acabar só de noite, né? Bom, meninas. Eu vou... Pegar aqui. Tem uma mão que eu tinha já cortado. Eu vou descascar. E daí, eu vou fazer o papel... Pra levar pra... Pra minha amiga despachar pra mim, né? Daí, eu tenho que fazer. Eu utilizo pra fazer o rastreamento, meninas. O super frete, tá? Eu acho que é super... Eu acho que é super frete mesmo o nome do aplicativo. Super indico pra vocês. Ele dá média de... 60% de desconto pros envios. Então, dá muita diferença comparado ao Coreio, sabe? Então, dá muita diferença mesmo. Indico pra vocês, ó. Esse mamão aqui é... Aqui de casa, né? Então, eu super indico pra vocês. O aplicativo super envio. Mas aí, esse vocês tem que... Ter uma impressora em casa. Ou uma... E uma lotérica pra imprimir, né? Daí, vocês vão ter que levar prontinho já. Imprimido. Com o papel de rastreamento grudado. Embalado. Tudo certinho. Lá no Coreio, eles só tiram a medida. E... Despacham, né? Então, daí, o aplicativo, ele avisa quando chegou na casa... Quando tá indo pra casa da cliente. A maioria das vezes. Quem é meu cliente vai saber. E quando o aplicativo, ele dá um toque pra mim. Avisando que o pedido tá, né? Indo até a casa dela. Aí, eu mando mensagem pro cliente e falo, ó. O teu pedido saiu agora. Né? Tipo, mando o print, né? Avisando que o pedido saiu. Que é pra ela ficar atenta. Que logo vai tá chegando na casa dela. Aí, daqui a pouco, ele notifica eu que chegou o pedido. Sabe? Que foi entregue. Então, é muito interessante. Muito bom. E assim como... Tipo, eu tenho impressora, meninas. Já tenho um... Uns três ou quatro anos. Já. Eu acho que deve ter uns três anos e meio. Quase quatro anos que eu tenho impressora. Que... Essa impressora a gente pegou numa promoção. Se não me engano. O Juliano comprou pra mim até. Aí... A gente comprou numa promoção, tá? Então... Agora eu utilizo muito ela. Pra envio, sabe? E aquela vez a gente pegou numa promoção. Então... Valeu muito a pena pra mim. Agora eu vou comer meu mamão. Daí... Depois eu vou fazer o papel do envio. Então, eu vou mandar pra cliente pra ela tá vendo, né? Papel do envio. E eu nem apareci no Insta ainda hoje. Não sei se eu vou conseguir aparecer. Tão colhendo. Ali no vizinho tem um barulho de safe. E ali na saga tá puro, gente. Então, agora eu vou lanchar por aqui, tá? E nas aulas eu consegui aqui. Consegui. Ó. Tá nessa parte aqui. Tá bom? Então, eu não fiz muito dessa terceira cadeira aqui no meu rosa ainda. No meu pink. Então, falta toda essa parte aqui. Mas, à noite, a cara acredita que acaba. Aqui já tirei o papel de rastrinho, tá? Já colei tudo certinho. Então, agora é 3h20. Eu vou me trocar pra minha academia. Porque eu vou mais cedo. E vou voltar mais cedo. Mesmo que eu for no mercado, eu chego em casa mais cedo, né? Por conta que... Como eu tô assim, minha voz meio ruim. Eu tô com medo de perder a voz, né? Porque... Vocês sabem, eu gravo os vídeos. E como que eu vou gravar sem ter voz? Então, agora eu vou ligar e levar isso aqui. Falei com a minha amiga. Ela falou que envia pra mim amanhã. Daí ela despacha de manhã e de tarde pra sair de planalto, tá? Então, agora bora lá me arrumar pra minha academia. Meninas, agora é 6h40. Olha, eu falei pra vocês. Não, eu vou e logo volto eu vou vir mais cedo. Eu chego em casa 6h. E quando normalmente eu vou a 5h, eu chego em casa... Na academia é 5h. Chego em casa 6h15, 6h30. Mas aí, como que eu fui? Eu fui no mercado e fui comprar também um negócio de... Descobredor, né? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ainda não tomei boi. Só cheguei em casa. Olhem lá a bagunça que tal. Só cheguei em casa e já fui fazer o pão de queijo pra levar ali na sogra. Que tem visita ali, né? Daí a gente tinha combinado que eu ia fazer um pão de queijo e levar pra ela. E amanhã eu vou fazer o bolo e um pé de moleque, eu acho. Aí eu peguei esse queijo aqui comigo. Três pão de queijo que tá aqui comigo. Aí, depois eu vou fazer um chimarão e esse pão de queijo ali. E vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei no mercado. Daí eu já vou ir tomar. Peguei esse daqui, ó. Saiu a R$35,00 no bazar. Não sei a média do valor dele, mas eu gostei. Só que parece que ele tá um pouco torto. Eu vou tentar sentar ele aqui. Mas paguei esse aqui R$35,00, o que é melhor. Porque lá tem aquele que a minha cunhada deu, né? Ele é bom também. Mas esse daqui não encosta embaixo. Daí não vai querer lima, essas coisas, sabe? Porque lá todo dia eu tenho que lavar. E esse daqui não vai precisar lavar todo dia. Então eu peguei esse aqui com R$30,00. R$35,00 eu acho que tá bom, né? Uma coisa que não pretendo trocar tão logo, né? Então vai ficar esse daí pra quando quebrar ele. Que eu acho difícil, ele vai ficar. Ó, peguei umas cebolas. Aqui o caque, gente, eu adoro o caque. Peguei caque. Peguei uma maionese, que daí tem, né? Duas escovas, porque a minha escovinha tava deplorável. Então eu peguei uma escovinha, né? Então, eu peguei esse daqui de coar. Por conta que a gente tem agora aquele coador de pano. Mas às vezes ele tá molhado, como agora vem o inverno. Mesmo que lava ele de meio dia ou de manhã. Ele fica molhado, tá no outro dia. Então eu comprei isso aqui. Se acaso acontecer, né? De tá molhado, daí a gente pode usar esse. Que não tinha mais. E peguei aqui quatro maçãs. Então aqui, ó. Tem abacato, tem mamão. Ai, desculpa. Olha, nem tosse. A tosse não sai. Tipo, só coça, sabe? A garganta, quando eu converso demais, aí seca, né? Ai, Deus. Então, daí tem laranja, tem bergamota. Mas eu gosto também, tipo, de maçã e caca que eu quis pegar, que tava na promoção. Então eu peguei lá. E agora eu vou tomar um banho e depois eu vou guardar isso daqui. Nas 17h22, ó. E olha a latinha tá ali ainda. Aqui, ó. Os meus três pães de queijo. Então ficou dessa forma aqui. Agora eu vou arrumar um chimarão aqui na minha cuia. E aqui eu lavei, ó. E eu achei que até visualmente ficou melhor, sabe? Com... Olha isso, ó. Com esse... Porque combina, né? Com a chaleira, com o filtro, né? Então esse aqui eu vou deixar guardado por enquanto aqui. E agora eu vou arrumar um chimarão pra mim, tá? Bom, meninas. Hoje é outro dia, tá? Olha a minha voz. Não sai. Meu Deus. Só encerar o vídeo com vocês aqui, tá? Então, olhem só. Ai, que tédio, gente. Talvez durante o dia vai sair ou vai acabar tudo de vez. Ontem, hoje é outro dia, né? Já é quase 6 horas. Acordei às 5h30. Da noite me deu uma crise de tosse. Eram umas 2h30 da manhã. Não queria nenhuma tosse. E agora, tipo, ontem parece que tinha uma coisa na minha garganta, sabe? Hoje já não parece que não tem nada. Só que, meu, tem que forçar muito pra falar. Mas não dói. Só que... Aí agora, o que que tá acontecendo? Eu forço demais aí, dá aquela coceira na garganta. Aí dá vontade de tossir. Mas, ó... Eu já comecei e fiz essa lateral aqui. E... Aqui eu tô na última careirinha, tá? Olha só. Então, eu vou finalizar isso daqui. Vou finalizar esse vídeo. Eu acho que vou começar o outro. Mas não sei se vai ficar tão legal. Porque... Minha voz tá assim. Mas espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau! Tchau!